A equipe médica do Hospital Universitário de Kyoto, no Japão, anunciou nesta quinta-feira ter realizado com sucesso o primeiro transplante de pulmão de doadores vivos para um paciente com graves danos pulmonares causados pela Covid-19. Quem recebeu os pulmões foi uma mulher com pneumonia após contrair o coronavírus no final do ano passado. Ela ficou três meses com respiração assistida após seus pulmões serem danificados pelo vírus. Os doadores foram o marido e o filho da mulher. A equipe médica, formada por 30 especialistas, realizou a operação de transplante na quarta e a paciente evolui favoravelmente. Ela já testou o negativo para a Covid-19 e deve ter alta em dois meses e poderá ter uma vida normal em três.